Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo? Tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer, sabe aquela salada que você tá assim, enjoado de comer muita carne e aí você quer comer uma salada e ficar saciável, não é Bira? Sim! Salada tropical! Nossa! Super facinho de fazer, com quase tudo que você tem em casa, super fácil e deliciosa. Bira, bora fazer a nossa salada tropical? Bora! Gente, olha, não tem segredo, nem erro. Olha, a gente vai usar cenoura, cebola branca e a roxa. Lembrando, eu cortei ela fininha, mas eu vou dar ainda uma picada nela assim, com a faca. Eu coloquei ela na água, pra tirar aquela acidez da cebola, que eu acho que fica mais gostosa a salada, não é Bira? Sim! Vou usar milho e ervilha, não essas de latinha e conserva, essas que a gente compra no saquinho, que fica lá congelada, no saquinho. Vou usar grão de bico, vou usar ovos, limão, manga e uva. Gente, essa uva tá tão docinha. Olha, gente, a gente tá comendo uva, mas é misericórdia. E vou usar repolho, um pouco também. Vou cortar o repolho, vou cortar só pra mostrar pra vocês, que depois eu vou ficar aqui cortando, pra não ficar o vídeo muito longo. Ó, a gente vai, esse repolho, lembrando, já tá lavadinho tudo, né? A gente vai cortar ele assim, ó, bem fininho, no mais que vocês puderem, ó. Gente, lembrando, já senta o dedo no like, compartilha o vídeo no WhatsApp, no Facebook. E se for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, que todo dia tem uma receita, uma melhor que a outra aqui, com muito carinho. E orégano, né mãe? Gente, é isso aí, sempre com morena. Gente, olha, vou cortar assim, vou só mostrar pra vocês, bem picadinho, o repolho. Aí, eu vou cortar, só vou mostrar aqui. Ah, manga, ó. Mais ou menos desse jeito, assim, ó. Gente, que delícia. Vamos ver se a manga também tá docinha. Eu vou pegar essa manga, ó, e vou cortar aqui, ó. Ó, no meio. Tá vendo, ó? Ela vai ficar assim. Entendeu? Ó, isso aqui e isso aqui, ó. Vou também pegar essa uva e vou cortar assim, ó, em rodela. E vou ter que pegar mais porque o Bira é comigo. Gente, não é fácil não, Bibi, ó. Tá vendo? Gente, aqui, todo mundo quer bocadar. É, a gente tá assim. Só só eu não. Sinceramente, o ato de uva para a casa. Eu não vou colocar. Dava pra colocar, mas eu não vou colocar. E eu vou cortar aqui todas e já já eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Beijo. Gente, olha aqui. Piquei o repolho, bem picadinho. Agora, o que que eu vou fazer? Vou apanhar esse repolho aqui. A gente vai fazer tudo numa baciada, né, mãe? É, não, assim, facilitar a vida sempre, né, Bibi? Gente, comer uma saladona assim, tropical, refrescante. Depois de um dia que comeu bastante carne, uma noite, não é, gente? De carne, costela, pernil. Gente, comer uma comida leve, assim, saudável, não tem coisa melhor. Tudo de bom, não é verdade? Parece que você tá comendo saúde. É. Vou fazer o quê? Vou comer uma salada tropical, né? Vai a manga. Ah, as uvas. Essas uvas, meninas... Olha, eu nunca comi uma uva docinha igual essa, né, Bibi? É. Olha. Pensa numa uva docinha, assim, que você parece que tá comendo mel, né, mãe? É verdade. É, grão de bico. Ó, o grão de bico eu tenho aqui, mais ou menos, uma xícara e meia só de grão de bico. Mãe, esse grão de bico, ele já foi hidratado e cozido, né? Sim, eu cozinho bastante e põe uns tapoiazinhos e deixo congelado. Quando eu preciso é só pegar. Olha que beleza. Facilita a vida, né? Olha isso aqui. Minha mãe, gente, é a rainha de congelar. Não, não é. É o que pode. Não, mas tudo que dá pra congelar, ela congela e sabe congelar, gente, né? Ó, agora vamos pôr a salada. Isso é importante. Lembrando, você pode fazer a salada, ficar um dia pro outro, não tem nada aqui que fica preto, que, né? Ó, não pus tomate pra não ficar com água, né? Verdade, olha. É importante a gente saber congelar também, porque a gente não estraga o alimento. Sempre a gente reaproveita e fala, ah, eu tenho, deixa descongelar, pronto. É, então. E facilita a vida da gente, né? A gente precisa pensar nisso. Quem trabalha, às vezes, tá no final de semana, vai lá, faz, né, Bira? Sim. Deixa prontinho, aí a vida na semana fica fácil, né? E nós vamos fazer mais receitas aqui ensinando congelar alimentos. É isso aí. O ano tá se findando, já estamos começando, né, Bira? Sim, e nesse ano novo, gente, nós temos muitos projetos pro canal. Projetos, assim, que vocês ainda não sabem, mas vão servir por aí. E vai dar uma renovada, né, Bira? Sim. Olha, deu uma picadinha a mais. Eu cortei naquele ralador, bem fininho, mas eu achei melhor dar uma picadinha a mais, pra ficar mais gostosa pra comer, né, Bira? É. Olha, olha isso aqui. Jesus amado. O Bira, o Bira é, como eu falo, é o louco da salada, né, Bira? Do legumes, da verdura. Dura, é, ele gosta muito, sabe? Gente, então deixa o like aí, compartilha, ativa o sininho, se inscreve. Todo dia a receita é boa aqui, hein? Que fácil, né? Fácil. Ó, aqui tem o milho, que é uma latinha, e aqui tem um... não chega a ser uma xícara de café, não, de chá de ervilha, ó. Pra ficar... olha isso aqui como rendeu. E é tudo um pouquinho de cada, não tem nada assim. Ó, bastante, né, Lê? Sim. Olha isso aqui, gente. Que saladão gostoso, fácil de fazer. Pode pôr maçã, mas se for pra comer na hora. Se for, que nem eu tô falando, que eu vou deixar... eu tô fazendo essa salada e eu vou deixar ela na geladeira, né? E aí eu vou comendo... não é bom nem pôr maçã e nem pôr... é... banana. Nada doce, nada assim, fruta doce. Fruta sensível demais, né, mãe? É que ela também fica preta, né? E o... também o tomate, o tomate tem água. É. Gente, olha, agora a gente vai colocar quatro ovos. Se vocês quiserem, se não quiserem, não precisam, né? Verdade, Miriam? Sim. Cozinhei os quatro ovos, olha. Eu quero assim mesmo, bem bastante mesmo, assim, aquele saladão que você come com o olho primeiro, né? Sim. Que delícia, hein, mãe? Bom demais. Que depois você não sabe, ela vai ser temperada com limão. Aí que sim, ó, o negócio começa a ficar mudado. Mãinha, quando entra pra jogar, não perde o jogo. Gente, eu vou cortar o limão aqui, ó. Deixa eu cortar, deixar ele cortado, pra já aproveitar. E aí vamos aqui, ó, o sal. Vamos colocar o sal. Sal, lembrando a gosto. Não é verdade, Miriam? Sim. Aqui eu tenho orégano que não podia faltar. Opa. Olha aqui. Também a gosto, se não quiser, não coloca, não é verdade? E aqui eu tenho aquele mix. Minha mãe adora ficar girando. Gente, eu ganhei um também do meu filho de presente de Natal. Ah, eu amei. Olha aqui. Deixa eu mostrar, Miriam. Vou mostrar aqui. Ainda não tem nada, né, mãe? Não, aqui eu vou colocar sal grosso. Olha que legal. Sal rosa. Olha. Sal rosa do Himalaia. É. Ainda não fui no mercado pra fazer a festa. Olha. Gente, ó, aí ela vai girando, vai girando e vai de menta, vai de menta. Não, não vai muito aqui, não vai muito. Eu tô brincando, gente. Sai tão pouquinho assim, né, mãe? É, não é... Isso aí é bom. Sai no ponto. Agora azeite, ó. Pronto. Agora eu vou colocar dois limões. E os meus limões aqui, eles estão com um pouco... Não sei se nessa época... Com pouca caldo, né? É. Essa época a gente não acha uns limões bonitos, né? É, pelo menos esse ano eu não achei cheio, não. Eu quero um bem gostosinho, aquele gostinho de limão, sabe? Não azedo. Tanto é que eu vou ter que pegar. Gente, eu quero saber aí de vocês. Como que vocês passaram de Natal? Foi tudo bem? Se passaram em paz com a família? Se não teve nenhuma coisa ruim, nem um acidente, nem nada, gente? Conta aí pra gente. É, a gente passando... Olha, com paz, com saúde, o resto, a gente corre atrás, né, Miriam? É. Isso que é importante. Se não vai sair pra nenhum lugar, faz uma comidinha gostosa, um macarrãozinho com carne moída já é delicioso. Já. Se a gente tá com paz, não é verdade? Sim. Deixa eu só experimentar a Bira, pra ver como que ficou. E com Deus no coração, né? É. E aí, irmãinha? Maravilhoso. Maravilhoso, Miriam. Então, vamos preparar, né, mãe? Vou pôr numa vasilha, pro Bira tirar uma foto legal. Tô bastugando. Olha lá, gente. E eu que fico experimentando, né? E já, já, tô de volta pra mostrar pra vocês. Beijo. Gente, olha isso aqui. Que coisa linda, ó, que você pôr na mesa, ó. Nossa. Pessoal, senta o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho, porque olha... Delícia, né, Bira? Que delícia. Gente, agora... Bora comer, manhinha? Claro, né? Quem que vai, né? Olha, dá até dó de mexer, mas tá tão gostoso. Eu já experimentei. E ela já correu e experimentou, gente. Não, porque eu tenho que ver o sal, ver tudo, não é verdade? Eu tenho que experimentar. Não dá pra ficar, né? Olha isso aqui, Bira, com a manguinha, com o limão. Meu Deus. Olha. Passa pra cá, passa pra cá, que eu também sou filho de Deus, também quero experimentar. Nossa. Delícia, né, Bira? É essa palavra, não é? Delícia. Tudo refrescante, geladinho, saboroso. Você mode assim, ó. Você sentiu o sabor do limão, a uva, a manga, gente, tudo. Nossa. Uma salada tropical de verdade, né, Bira? É, tropical. Gente, faz. É gostoso, é fácil de fazer. Rende. As pessoas vão gostar. Você pode fazer pra levar pra ceia. É verdade. Pode comer no outro dia, não vai estragar. Não tem nada que estraga aqui. Não é verdade, Bira? Gente, espero que vocês façam. Se vocês quiserem, me falam depois. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.